Pancake Swap. Outra coisa que vocês têm que saber. Existe uma coisa chamada Impermanent Loss. O que é Impermanent Loss? Lembra que eu falei que tem que ficar sempre a mesma quantidade de um e de outro? Em dólares. Em dólares, não é em quantidade, em dólares. 50 dólares. Vou pegar esse primeiro exemplo aqui. 50 dólares em cake, 50 em BNB. Só que o Cake valorizou muito. O que o protocolo vai fazer? Vender cake e comprar BNB para equilibrar. Ah, o Cake despencou. O protocolo vai vender BNB e comprar cake para equilibrar. E aí, quando tem uma disparidade muito grande de valor entre os dois tokens, você perde um pouquinho no chamado Impermanent Loss. Não é que você ganha menos, mas é porque quando você ganha, aquele token já não vale aquilo que você tinha ganho. Vou explicar de uma maneira mais prática. Eu venho aqui e coloco aqui no Cake BNB. O Cake BNB está pagando 41% de APR. Isso aqui em um mês vai dar aqui. Vamos pôr aqui. Você colocou 100 dólares em 30 dias. ele vai te dar 3.21, tá? Se você vier fazer o compound aqui, todos os dias, durante um ano, ele vai te dar mais. Vai te dar um retorno maior, 47%. Mas aí, você ganhou Cake. Vamos supor que você ganhou 10 Cakes. Só que hoje o Cake está 12 dólares em 0.243. E aí, daqui a uns dias, ele pode estar 10. E aí, além desse ganho valer menos, quando você desfizer essa farm, que é transformar, vamos dar números. Você colocou 10 Cakes e 1 BNB. E juntou isso e criou a farm. Quando você desfaz, pode ser que não tenha 10 Cakes e 1 BNB. Pode ser que tenha mais ou menos. Quando tem menos, é impermanente loss, tá? Vai ter menos, geralmente, quando o preço de um deles cair ou cair bastante. Como você se protege disso? Duas maneiras. Primeira maneira, você fazer uma farm com stablecoin. No caso aqui, por exemplo, BUSD e BNB. Porque uma delas, você sabe que o preço é fixo. Só a outra vai variar. Diminui pela metade o risco de impermanente loss. E a outra forma de você zerar isso, é você utilizar duas stablecoins. Tem como? Tem. E aqui na Pancake, inclusive, tem, tá? Eu acho que é a... O ST. Aqui. Olha aqui, ó. Agora, na Pancake Swap, 11,68%. Ó, vou colocar mil dólares aqui. Vou deixar por um ano e vou fazer o compound todo dia. Vai me render, ó. E esse valor aqui mensal, tá vendo? Então, dá um bom retorno. Dá um... Na verdade, dá um ótimo retorno, né? Pensando principalmente a 1,94%. Pensando principalmente... Pensando principalmente em outras maneiras de você aplicar o dinheiro. Dá um retorno muito bom. Se você simplesmente comprar e deixar, ele vai te dar ainda quase 1% ao mês em moeda totalmente estável e segura. O ST e BOSD. Duas moedas, duas stablecoins. Beleza? Então, essa aqui é mais algumas possibilidades. Aqui na Pancake, você tem a opção de colocar esse HOT aqui, ó. Classificar por HOT. Então, as que mais estão dando dinheiro, as que mais estão movimentadas, ele vai colocar por cima. Essa aqui, por exemplo, tá dando 900% agora. Token novo, SGM, com certeza. Quanto mais novo o token, mais percentual ele vai dar e maior o risco, claro. Então, aqui na Pancake Swap, tem algumas possibilidades. BSwap tem várias possibilidades, geralmente com APRs e APYs melhores. Olha aqui, por exemplo, ó. Essa aqui na U do BOSD, APR bem alto. Vamos ver se tem alguma segura aqui. Vamos colocar aqui BOSD, ver o que tem com BOSD. Ó, BOSD, USDT pagando 11%. Se você quiser assegurar o seu capital, tranquilo, quase 1% por mês. Novamente, ó. BOSD, TOSD, 8%. UST, BOSD, 11.29. Então, várias possibilidades aí se você quer simplesmente deixar os seus dólares rendendo despreocupado, beleza? Sem falar nessas outras aqui com altos APRs. Outra, que agora entra em um nível um pouco mais alto. E quer investir em alguns projetos novos. Primeiro, o Anchor, o Anchor Protocol. Esse aqui é da Terra Luna, beleza? É uma DeFi relativamente recente. Por isso, ela está pagando bem. Aqui no Earn dela, não é farm. Aqui é stake, tá? Então, você coloca o ST, que é a stablecoin da rede Terra Luna. Aquela mesma que eu mostrei lá nos outros protocolos agora. E você vai ganhar uma quantidade no token aqui deles. Me falhou o nome agora do token deles. Acabei de me esquecer. Mas você vai ganhar uma quantidade no token deles. E o APY disso está 19,45. Está muito bom o APY. Está muito bom mesmo. 19,45, ele já vem se mantendo aí já mais de 10 dias, beleza? 19,45 dá mais de 1,5% por mês. Se você tem um valor, principalmente, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você ganha. Isso é uma realidade. Se tem um valor bom, você vai colocando aqui. Todo dia você vem aqui, transforma isso em uma stablecoin, por exemplo. Vai ganhar bastante dinheiro. O Anchor Protocol, 19,45% em uma stake pool, tá? Você vai minerar moedas aqui nesse APY. Muito mais seguro do que não tem permanent loss, beleza? VVS Finance. Essa aqui, se não me falo a memória, é da Crow, beleza? O Learn Farms, aqui tem várias possibilidades, tá? Entre elas, a Crow VVS, está dando um APR bom. As duas moedas estão relativamente estáveis, crescendo. Tem a VVS USDC, 186%. Aqui você pode entrar também e ficar convertendo o resultado ali para ganhar dinheiro. E se você quer ir totalmente na stablecoin, tem aqui, o SDC, o SDT, 15,94%. Bem tranquilo essa aqui, ó. Tragando melhor que as outras. É um protocolo ligado à Crow, então ele é bem seguro, tá? Eu não teria medo de... Obviamente, a gente não pode cravar nada. Mas eu entraria sem medo num protocolo desse. Por tudo que a Crow vem entregando, por todo o marketing que ela vem fazendo, se mostrando uma grande empresa, está aqui, 15,94% no APR. Essa aqui, por fim, essa aqui é mais paçoca.io. Essa aqui é um protocolozinho bem menor, tá? Bem menor mesmo. Só que ela tem uns retornos melhores. Por isso que eu estou trazendo aqui para você. Aqui é para quem já sabe um pouco. O que ela faz? Ela não utiliza da liquidez dela. Ela busca em outros locais. Por exemplo, esse aqui, ela está buscando lá na Pancake. Essa USDT-BUSD, por exemplo, ela está buscando lá na Biswap, 26%. Beleza? Vamos ver o que mais tem de interessante aqui. Ó, tem uma aqui, 88% de USDT Sol. Solana é um super projeto. Na Babyswap, 88%. Excelente, tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Ó, quem gosta de Meta Hero, BNB Hero. Vamos ver se tem mais alguma em USDT legal aqui. Ou em alguma moeda estável. Ó, 60% aqui no BNB BUSD, tá? Shiba, ó. Para quem é da Shiba aí. Cara, bota a sua Shiba para render 107%. Você já ganha um dinheiro, beleza? Muito protocolo aqui, paçoca.io. Se você não conhece ainda, vai. Começa pelas outras. Depois você vem para cá, tá? Não direto aqui. Até para você pegar o jeito. E aí, por fim, eu nem tinha separado aqui, mas eu vou mostrar para você. Essa aqui é altíssimo nível. Isso aqui você tem que saber, porque para entender uma série de coisas, se você tem um valor muito pequeno, não vale a pena a Position Exchange, porque ela tem um percentual alto. O que ela faz? Você vem aqui, compra um NFT, tá? Você compra um NFT desses aqui. E esse NFT aumenta a possibilidade de farm dos seus investimentos. E aí você vem aqui, você pode vir aqui nos cofres. Eu acho que o cofre é um dos mais legais aqui. Aqui você não precisa do NFT, mas ele está dando esses APY aí, ó. 2 mil por cento, 2 mil por cento, tá? Aqui é uma possibilidade. Ele tem um tempo para você compor e um tempo para tirar. Quando você tira, tem uma taxa de 10%. Se não me falha a memória, ah, me chama as 10%. Beleza, mas você está ganhando isso aqui. Eu tenho clientes lá de imposto de renda que estão fazendo uma grana aqui, tá? Uma grana. Ou você tem as farms. E aí aquela lá do NFT que eu falei para você. Deixa eu ver se é pool. Aqui, ó. Você tem essa pool aqui, que você vai ganhando pose através do NFT. Ela vai te dar um retorno de mais de mil por cento. E você tem também as farms. Pose BNB, 2.370%. Pose BUSD com stablecoin aqui, 2.800%. Lembrando que você vai ganhar em pose, você tem que vender. Essa taxa alta que eles cobram para retirada, eles recompram. E eu não lembro se eles queimam ou se eles simplesmente reduzem. Mas, enfim, o objetivo dessa taxa é manter esses APY sempre altos, tá? Eles reinvestem aqui. Então, quando ele vai caindo, eles vão lá, pegam todo o dinheiro, jogam aqui. E esse APY volta a crescer. Então, aqui é um nível mais avançado. Mas, quem está mais avançado, ganha mais dinheiro também, né? Por isso é tão importante a gente estar se aperfeiçoando. Beleza? E tem, cara, 887 milhões bloqueados lá. Então, tem muita grana já. Tranquilo? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho